Olá pessoal, eu sou o Carlos Magservi, Sertãozinho, São Paulo. Hoje eu vou estar postando mais um vídeo para vocês, depois da vinheta. Ok? Um grande abraço! Olá pessoal, eu sou o Carlos Magservi, sejam bem-vindos ao meu canal, Encanador Sertãozinho Carlos Magservi, tá? E hoje a gente vai falar sobre sensor de presença, tá? Esse ferinha aqui, ó. Esse aqui, ó, ele é fixado na laje, na parede em cima, né? Isso aí, em cada local, né? A pessoa vê o jeito que vai instalar, né? Mas ele é para ser instalado no alto, tá? Ou numa parede, ou numa laje, perto da lâmpada, né? E tem aquele outro sensor de presença que vai aonde é a placa do interruptor, né? Aquele lá já é outro modelo, tá? Mas esse modelo aqui é sempre na laje ou num canto de parede, coisa desse tipo assim. Onde tem passagem de pessoas, trânsito de pessoas. Ok? Pessoal, o negócio é o seguinte. Vou tentar fazer o possível para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Então tem a capinha, essa capinha aqui, ó, dos fios dele que vem junto com ele. Então vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. O vermelho, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Vou contar meu dedão aqui, ó. Significa fase. O branco... O branco não, esquece, gente. Falei errado. O azul aqui embaixo no pé, ó. Tá? Aqui é um azul, viu, pessoal? Ele é neutro, tá? E esse... Branco aqui, ó. Onde meu dedão está mostrando aqui. Retorno. Retorno da fase. Ok? Então, pessoal. O que que eu vou fazer agora? Para vocês verem como que é simples, né? Então eu falei para vocês que o vermelho é a fase. Esse vermelho fase, ele vai alimentar... Aqui, ó. Que eu mostrei para vocês. Esse vermelho dele aqui, ó. Ele vai no fase. Ele vai alimentar a plaquinha do sensor. Certo? Aí o que que vai acontecer? A fase entra, alimenta ele... E ele dá o retorno... Aqui nesse branco. O retorno da fase. Certo? E... Esse azulzinho aqui, ó. Ele é o neutro, tá? Ele é o neutro. Certo? Então, ele vai alimentar... Esse neutro vai alimentar o sensor. Tá? E... Vai chegar aqui no bocal da lâmpada. Certo? Então, aqui, ó. O retorno vem... Alimenta o sensor. Aí ele sai, ó. Eu coloquei esse fio azul aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Então, esse branco aqui, ó. Ele vem lá de cima da laje. Entenda dessa maneira. Ele vem lá de cima da laje. Esse branco aqui, ó. Tá? Ele vai alimentar... O... A plaquinha do sensor. Tá? E aqui, ó. E aí ele vai ser emendado aqui. Vindo... Pro bocal. Certo? E o fase... Vai alimentar a plaquinha. Que vem lá da laje. Vai alimentar a plaquinha. Certo? E foi o que eu mostrei para vocês. Aí eu coloquei aqui, ó. Um fiozinho vermelho. Tá? Que ele vai ser... O retorno. Quer dizer... A fase vem... Entra... Alimenta o sensor. Né? Que é o fiozinho vermelho. Aí ela retorna com o branco. Aí fica sendo o retorno da fase. Aí ele vem... E vai parar do outro lado do bocal. Certo? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Certo? Então agora eu vou pôr esse azul... Aqui. Ah, só um minutinho, pessoal. Certo? 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 Então aqui, pessoal, ó. O parafusinho do centro, ó. É o que vai sair nessa chapinha aqui, ó. Aqui dentro, ó. Tá? Nele a gente coloca o fase. O retorno do fase. Tá? E no do canto aqui, ó. Que é esse aqui, ó. A gente coloca o neutro. Tá? Então vamos lá? Ó. O azulzinho que eu coloquei aqui para poder destacar. Que é o neutro. Tá? Espera aí. Vamos passar aqui por dentro. Tá? O azulzinho que eu coloquei aqui. Aí, pessoal. Então no canto vai o neutro. No parafusinho do meio, que é no centro da chapinha. Que você vê aquela chapinha lá no centro do bocal aqui, ó. Então vai ser o retorno do fase. Tá? Tá? Vamos lá, então. Então tá aí, ó. Recapitulando. O neutro no canto. Ó. No canto. O retorno da fase no parafuso do centro. Que é onde tá instalada essa chapinha aqui, ó. Ó. Certo? Aí você vem aqui. E fecha aqui, ó. Ok? Então essa parte está finalizada. E aí, vamos esperar apagar agora. Tá? Ó lá. Do lado esquerdo, tá o sensor. E do lado direito, a lâmpada. Aí. Escutou o clique? Ele desligou. Ó. Agora eu vou passar a mão na frente do sensor. Vocês vão ver que vai acender. Aí. Esse tipo de sensor aqui, pessoal. Ele tem. Ele tem tempo para que você. Você abre ali no sensor. Tem um jumper. Tá? Que você regula ele para. Não sei se é um minuto. Um minuto. Três. Três minutos. E no máximo cinco minutos. Tá? Ele tem três. Ele tem três tempos, tá? Que é o mínimo. Que é um minuto. Aí. Não sei se é três minutos ou cinco minutos. Aí, ó. Tá vendo? Desligou. Ó. Agora de novo, ó. Vou levar minha mão de novo, ó. Presta atenção na minha mão lá, ó. Ó lá. Tá vendo? A lâmpada acendeu. Ok, pessoal? Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado vocês, né? Quem tá aí com a intenção de instalar sensor. E não... E não sabia como. Não tá tendo condições de pagar um profissional para instalar. Tá? Dá uma lidinha no manual. Que vem... No você comprar o sensor, vem um manualzinho, tá? E aí, lê com atenção. Procura ver o vídeo. Que aí você vai entender e vai conseguir instalar. Ok, pessoal? Tá? Desde já. Deixa o seu joinha pra gente. Pra ajudar a gente, tá? Porque a gente faz de tudo pra poder ajudar vocês a desenrolar aí o que vocês querem resolver. Então deixa um joinha pra gente. Tá? Como agradecimento, né? A gente vai ficar contente. E inscreva-se no canal. Aperta o sininho aí pra ser notificado de novos vídeos. Tá? E desde já, o meu muito obrigado a você. Que tá aí do outro lado da telinha. Tá? E fica com Deus. E aguarde aí que vem mais vídeo por aí. Ok? Um grande abraço. Um grande abraço. E aí, o meu muito obrigado.